O encontro pouquíssimo mencionado entre Maria Madalena e o nosso Mestre Jesus e como foi a morte dela, ela foi resgatada por ele. Prepare-se, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar muito com esse vídeo de hoje. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então eu vou trazer para vocês essa história, esse lindo e comovente encontro entre Maria Madalena e o nosso Mestre Jesus, informações que nos foram enviadas pelo Espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Essa é uma oportunidade para você entender o que aconteceu com Maria Madalena após a desencarnação do nosso Mestre Jesus. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria convidar você a conhecer o meu outro canal, o Prestes e Mensagens Espíritas, tem um conteúdo muito bacana lá, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, então vai lá, se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos. Valeu pessoal! Maria Madalena Ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pecadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, aos mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas volupituosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorria uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava. Sentir como seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam joias, as flores raras, os banquetes suntuosos. Se ao fim de tudo isso, conservava sua sede de amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria Madalena penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grandioso sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéreo e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitoa, internecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso. Maria, levanta os olhos para o céu e regozije no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso, poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai está? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora escutava o mestre bebendo-lhes as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Envolta em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, ouvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marchas sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou-o atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber oferecer-se em sacrifício. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. O segundo constrói a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo florido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam jardins da vida, imitando a providência divina que lhe espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria Madalena, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou, Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou, E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o Espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humildade, elevando-se com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, Contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas, E no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovida, Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, Para adquirir o amor celestial que me ensinastes, Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração, Estarei com os aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, Demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando o desprezo, E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, Perguntou com interesse, Senhor, quando partides deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra, E esclareceu, Certamente que partirei, Mas estaremos eternamente reunidos em espírito, Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, É necessário que cada um tome sua cruz, Em busca da porta estreita da redenção, Colocando acima de tudo a fidelidade a Deus, E em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, Se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse, Vai Maria, sacrifica-te e ama sempre, Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, Mas a fé remove os obstáculos, Nada temas, é preciso crer somente. Após a crucificação, mais tarde, Depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria Madalena voltou de Jerusalém para a Galiléia, Seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, Quando os apóstolos e seguidores do Messias Procuravam reviver o passado, Junto ao Tiberíades, Os discípulos diretos do Senhor Abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir, Em definitivo para Jerusalém, Maria Madalena, Temendo a solidão da saudade, Rogou fervorosamente Que permitissem acompanhá-los A cidade dos profetas. Ambos, no entanto, Se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu-o, Mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde sozinha, Resistiu a todas as propostas condenáveis Que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, Trabalhou pela própria manutenção Em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, Alegre nos sofrimentos mais escabrosos, Fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, Desejosa de cultivar a lição de Jesus, Mas as aldeias da Galiléia Estavam novamente subjugadas Pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora O caminho estreito, Onde ia só, Com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade, Quando passeava no silêncio da praia, Recordando a presença do Messias. As aves do lago, Ao crepúsculo, Viam pousar, Como outrora, Nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, Como sempre, O seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas, E lhes confiava suas meditações. Certo dia, Um grupo de leprosos Veio a Dalmanuta. Procediam da Indoméia Aqueles infelizes, Cansados e tristes, Em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, Mas todas as portas Se lhes fechavam. Maria foi ter com eles, E sentindo-se isolada, Com o amplo direito De empregar a sua liberdade, Reuniu-os Sob as árvores da praia, E lhes transmitiu As palavras de Jesus, Enchendo-lhes Os corações Das claridades do Evangelho. As autoridades locais, Entretanto, Ordenaram A expulsão imediata Dos enfermos. A grande convertida Percebeu Tamanha alegria No semblante dos infortunados, E em face de suas fraternas revelações, A respeito das promessas do Senhor, Se pôs em marcha Para Jerusalém, Na companhia deles. Todo o grupo Passou a noite ao relento, Mas sentia-se Que os júbilos do reino de Deus Agora os dominavam. Todos se interessavam Pelas descrições de Maria, Devoravam-lhe As exortações, Contagiados de sua alegria E de sua fé. Chegados à cidade, Foram conduzidos Ao vale dos leprosos, Que ficava distante, Onde Maria Magdalena Penetrou Com espontaneidade De coração. Seu espírito Recordava as lições Do Messias, E uma coragem Indefinível Se apossara De sua alma. Dali em diante, Todas as tardes, A mensageira do Evangelho Reunia a turba De seus novos amigos E lhes dizia O ensinamento De Jesus. Rostos ulcerados Enchiam-se De alegria. Olhos sombrios E tristes Tocavam-se De nova luz. Maria Lhes explicava Que Jesus Havia exemplificado O bem Até a morte, Ensinando Que todos Os seus discípulos Deviam ter bom ânimo Para vencer o mundo. Os agonizantes Arrastavam-se Até junto dela E lhe beijavam A túnica singela. Ela, Lembrando o amor Do mestre, Tomava-os Em seus braços Fraternos E carinhosos. Em breve tempo, Sua epiderme Apresentava Igualmente Manchas Violáceas E tristes. Ela compreendeu A sua nova situação E recordou A recomendação Do Messias De que somente Sabiam viver Os que sabiam Se oferecer Ao sacrifício. E experimentou O grande gozo Por haver levado A seus companheiros De dor Uma migalha De esperança. Desde a sua chegada Em todo o vale Se falava Daquele reino De Deus Que a criatura Devia edificar No próprio coração. Os moribundos Esperavam a morte Com um sorriso Ditoso Nos lábios. Os que a lepra Deformara Ou abateira Guardavam bom ânimo Nas fibras Mais sensíveis. Sentindo-se Ao termo De sua tarefa Meritória Maria Madalena Desejou rever Antigas afeições De seu círculo Pessoal Que se encontravam Em Éfeso. Lá Estavam João e Maria Além de outros Companheiros Dos júbilos Cristãos. Adivinhava Que as suas Últimas dores Terrestres Vinham muito próximos. Então Deliberou Por em prática Seu humilde desejo. Nas despedidas Seus companheiros Seus companheiros De infortúnio material Viam suplicar-lhe Os derradeiros Conselhos E recordações. Envolvendo-os No seu carinho A emissária Do evangelho Lhes dizia apenas Jesus deseja Intensamente Que nos amemos Uns aos outros E que participemos De suas divinas esperanças Na mais extrema Lealdade A Deus. Dentre aqueles Doentes Os que ainda Se equilibravam Pelos caminhos Lhe traziam O fruto Das esmolas Escassas E as crianças Abandonadas Vinham Beijar-lhe As mãos. Na fortaleza De sua fé A ex-pecadora Abandonou O vale Através Das estradas Ásperas Afastando-se De misérrimas Choupanas. A peregrinação Foi-lhe Difícil E angustiosa Para satisfazer Os seus intentos Recorreu A caridade Sofreu Penosas Humilhações Submeteu-se Ao sacrifício Observando As feridas Postulentas Que substituíam Sua antiga Beleza Alegrava-se Em reconhecer Que seu espírito Não tinha motivos Para lamentações Jesus A esperava E sua alma Era fiel Realizada A sua aspiração Por entre Dificuldades Infinitas Maria Achou-se Um dia As portas Da cidade Mas Invencível Abatimento Lhe dominava Os centros De força Física No justo Momento De suas Efusões Afetuosas Quando O casario De Éfaso Lhe desdobrava A vista Seu corpo Ao quebrado Negou-se A caminhar Modesta Família De cristãos Do subúrbio Recolheu-a A uma tenda Humilde Caridosamente Madalena Pôde ainda Rever amizades Bem caras Consoante Seus desejos Entretanto Por largos Dias De padecimentos Debateu-se Entre a vida E a morte Uma noite Atingiram O auge As profundas Dores Que sentia Sua alma Estava iluminada Por brandas Reminiscências E não obstante Seus olhos Se acharem Selados Pelas pálpebras Entumecidas Via Via com os olhos Da imaginação O lago Querido Os companheiros De fé O mestre Bem-amado Seu espírito Parecia Transpor As fronteiras Da eternidade Radiosa De minuto De minuto A minuto Ouvia-lhes Um gemido Surdo Enquanto Os irmãos De crença Lhe rodeavam O leito De dor Com as preces Sinceras De seus corações Amigos E desvelados Em dado instante Observou-se Que seu peito Não mais Arfava Maria No entanto Experimentava Consoladora Sensação De alívio Sentia-se Sob as árvores De Cafarnaum E esperava O Messias As aves Cantavam Nos ramos Próximos E as ondas Sussurrantes Viam beijar-lhes O pé Foi quando Viu Jesus Aproximar-se Mais belo Que nunca Seu olhar Tinha o reflexo Do céu E o semblante Trazia um júbilo Indefinível O mestre Estendeu-lhe As mãos E ela Se prosternou Exclamando Como antigamente Senhor Jesus Recolheu Abrandamente Nos braços E murmurou Maria Já passaste A porta estreita Amaste Muito Vem Eu te espero Aqui E eu queria agradecer A você Que ficou comigo Até aqui No final Desse vídeo Confere aí Se você está inscrito No canal Se você Dê um joinha Aqui nesse vídeo Tá bom Um fraterno Abraço A todos E que assim Seja Tchau Tchau Tchau